Ei, 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 ei! O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha! Cebolinha, hein? Irmãozinha? Irmãozão? Cebolinha, onde pensa que vai? Ahn, jogar bola! Filho, já avisei! Hoje estou cheia de serviços! Quero que você tome conta da Mariazinha! Mas, mãe... Cebolinha! Ahn, oi! Vim chamar o Cebolinha pra jogar bola! Ele não pode! Tem que tomar conta da Mariazinha! Não tem importância! Só quero a bola! Tomala que chuva! Volto já! Você só dá trabalho! Só dá trabalho! O jeito é jogar videogame! Maliazinha! Maliazinha! Onde você está? Maliazinha! Tá maluca? Não puxa essa toalha! Não mexa nessa tomada! Cuidado com a escada! Cuidado com a escada! Fique longe da cozinha! Eu conto uma estolinha pra você! Ela uma vez num leino muito distante! Uma princesa muito bonita! Ufa! Terminei! Trabalho de dona de casa não é fácil! Cuidou direitinho da Mariazinha? Deu um trabalhão! Não vejo a ola dela crescer! Tô cheio de ficar tomando conta! Tô cheio de ficar tomando conta! Tô cheio de ficar tomando conta! Tô cheio de ficar tomando! Ei! Podem falar com essa conversa fiada! Longe da minha irmãzinha! Ô mano! Quando vai parar de tomar conta de mim? Não, não, não! Não! Desta vez você foi longe demais! Você passou dos limites! E para de me seguir! Então fala de caminhar! Você tá assim porque sabe que o plano é bom! Este plano será o fim das nossas dores de cabeça! E olhos roxos? Também! Tudo será muito mais suave! Não tem como dar helado! Foi tudo muito bem planejado! Mesmo assim! É muito arriscado! Arriscado nada! Você é que é floxo! Quem que é frouxo aqui? Flouxo é quem tem medo de participar de um plano perfeito! Pois eu vou provar que não sou frouxo! Tá! Tô no seu plano! Legal! Uma decisão de bom senso! Não sou frouxo, mas sou trouxa! Se eu tivesse bom senso, não entraria nessas furadas! Vai ser moleza colocar em ação o meu plano maravilhoso! Moleza pra você! Eu peguei a parte mais perigosa do plano! Você não pode participar das conversas! Senão acaba dando com a língua nos dentes! Atenção! Faltam poucos segundos! Cebola! Eu prefiro um plano menos perigoso! Tipo mexer com o marimbondo! Você vai pros fundos da casa e eu vou pra frente! Quem é, Mônica? A senhora não vai acreditar! Obrigado! Mônica! O que aconteceu com o Cebolinha? Liga não, mãe! O Cebola é assim desde que nasceu! Só que às vezes ele piora! Conseguiu, Cascão! Consegui! Mas foi muito perigoso abrir aquela máquina de lavar e despejar todo o frasco de amaciante dentro! No dia seguinte... Lá vem ela! Lá vem ela! Levanta e testa! Se você tem tanta certeza de que vai dar certo, testa você mesmo! Eu vou testar mesmo! Dentuça! Nem uma estrelinha! Nenhum galo! Isso é pra você aprender a não me chamar mais de... Dentuça! Eu vou testar mesmo! Você poderia coçar este outro olho aqui? Baleia! Foi genial essa sua ideia de... Primeiro deixa eu ver se a Mônica tá pulpelto. Desta vez você não vai eslagar o meu plano. Nem sinal dela. Ela deve estar achando que nós temos superpoderes. Nem imagina que tudo surgiu aqui. Valeu a pena o risco que eu corri. O excesso de amaciante deixou o Olhelhudo super fofo. Descobri quando a mãe dela ia lavar o Olhelhudo na máquina. E bolei esse plano fofo do amaciante. O lesto, o leitor já sabe. Cascão, sabe qual é a outra coisa genial deste plano? Não. É que tudo aconteceu conforme o planejado. Você não deu com a língua nos dentes. Mas você deu, Cebolinha. Desta vez você entregou o plano. Tá afim de um sorvete pra comemorar? Boa ideia! Amaciante! Já que eu tive a ideia, você paga. Eu pago, você melece. É verdade. O Sansão tá muito leve. Amaciante! O Cebolinha foi engenhoso. Desculpe ter deixado você cair nesta pasta de lama, Sansão. Com este solzão, você logo parecerá um... Um coelhinho de barro. Você precisa visitar a máquina de lavar. Mas antes, vou quebrar esta lama seca. Delícia! As minhas ideias são poucas, mas são boas. Hã? Olha só quem ainda tá por aqui! Tomar fôlego! Gorducha! Gorducha! Hã? Hã? Eu não sabia que amaciante tinha tempo de duração. Agora sim! Você vai tomar um banho. E com a quantidade certa de amaciante. E agora, você tem quatro historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Obrigado.